O momento mais aguardado da nossa parada, é o momento de conferir quem garantiu a primeira posição do Top 20 durante esta semana. O clipe mais votado pelo telefone 0900-789-000 durante a semana no Disque MTV. Só que antes de conferir quem tá aí no ponto mais alto do pódio, a gente vai recapitular pra saber como é que ficou a parada essa semana. Vamos ver o que aconteceu. O que aconteceu? 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 O Jackson garantindo a primeira posição do Top 20 Brasil com Blood on the Dance Floor. O que aconteceu? 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 O que aconteceu?